Seguindo para a clareza, número 1, turno 3, 5, 3, 7. O pai tá batendo pra caramba aqui, viu? 103537, ready to copy? Ready to copy, 103537. 103537, cleared for Galeale International Report, flight level 340. Initial 360, departure runway 13, departure proceed, Eggball and Edvard Transition. Squark 4645. Sorry, 5657. Roger, cleared for Galeale International Report as file, flight level 340 initially. Eggball departure, Edvard Transition, call code 5657, requesting Edvard 1 Alpha departure if possible. Roger, cleared for Edvard 1 Alpha departure, 103537. Clear for Edvard 1 Alpha departure, 103537. 3537, please. 3537, read back correct, call me. We will call 3537. We will call 3537. Okay, okay. Pegou a Caps? Yes, yes, yes. So, whenever you're ready... É... Pode deixar... Pode deixar... Onde? Espera aí. Seja um pouco atrasada aí. Deixa eu só ver a hora correta. Subir a página desse fita... Aqui, a gente tá com a meteorologia das 1545 Zulu, vento de red wind de 001 nota, temperatura média de 41 graus negativo na rota. Fortaleza, elevação 82. Eu vou testar o QNH do meu lado aqui. Que é o QNH 101... Beleza, acertado. Standby também. Elevação tá batendo. Formação Juliette. Piscinhos 1,3. TA-5000. TL-060. TACAVOC. 1,001. QNH. 29. 19. 100 graus com 19. Tenta a possibilidade de um leve vento de crosswind na decolagem. Oi. O... Nós vamos... É... You have controls. I have communication, tá bom? Assim que a gente chegar no... Terminar o pushback, eu te passo os controles. Uhum. Nosso voo de hoje, o Michael até o Alpha, tá com 173 pessoas a bordo. Tá com zero fuel weight previsto de 59,5. O embarque tá quase encerrado. Uhum. Nós estamos com 4 horas e 30 de autonomia abastecido. 12,0 toneladas, já setado e balanceado. Espera aí. Espera aí. Com isso, nosso takeoff weight de 71,5. Nossa, horrível. Nosso limitante, limitante estrutural 77,0, tá? Pela temperatura da pista, 30 graus. Nosso limitante de temperatura, 76,7 toneladas. E o limitante mínimo é o limitante Foxtrot de máximo landing weight, tá? 72 toneladas. A gente tá com 71,5. Dá pra embarcar até 500 quilos a mais se precisar. Como virar? Alternamos com fins, Mach 0.78, nível de voo 360. A rota pela Persu U29, tá? A rota é a Fortaleza Galeão 01. É... É... O tempo de voo previsto, 2 horas e 49, pela navegação. Nós estamos com... É... Land weight previsto de 63,9. Tá um pouquinho próximo do máximo land weight. A gente fica esperto na necessidade de órbita. Cochilindex 30 já setado. Não, deixa atender. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não, até aqui não. Então, beleza. Carta DC, nós estamos na posição 3. A gente vai puxar com calda, provavelmente, à esquerda. Acompanhando aqui o contorno da... Do box. A gente vai sair via taxiway. Tá vendo a carta DC que é a carta 10,9? Quilo. 24 de março de... Opa! Estamos no Galeão. Fortaleza. Fortaleza 10,9. Exato. 10,9. Quilo Bravo de 8 de maio de 2015. Quilo Bravo provável taxi. Perdão, no 3. 2.545 metros. Decolagem... Ah, tá. Conhece a nossa velocidade de decolagem? Config 2, tá? Pela PDA. Velocidade no 454852. Slap Retraction 5 meses. Retraction 204. Green Dodge 2 no 8. Continua aí. A gente tá começando acordado. Beleza. Flex 40. Apex Off. Anti Ice Off. Pra nossa pista, tá bom? De acordo com a performance. Nós estamos com Standard Calls. A gente silencia na cabine. Até... Durante a decolagem. Abaixo de 100 nós. Diz Stop ou Go. Acima. Somente caso de Master Warning. Master Caution. Open Severa. Do tipo Reversão Locker. Em caso de... De pane severa. Ou... Você disser Stop. Por qualquer motivo. A gente aciona... Você aciona os reversos. Deixa atuar o Auto Break. Paramos aeronave. Parking Break. Você solicita. Action. Eu realizo. Avisamos o controle. Ah... E aí a gente decide. Se a evacuação é necessária ou não. Se descegou. Prosseguimos. Aí nenhuma ação abaixo de mil pés. Exceto cancelar uma turn. Após o Call Tip Reitirap. Aí a gente decola. É... Acima de mil pés. Você solicita o Icon Actions. Realiza. A gente decide se é necessário retornar ou não. Pra Fortaleza. Tem pra... A gente pode solicitar retorno. Via circular. Ou a gente deixou programado o retorno. Via ILS. X-ray da pista no 3. E o Foxtrot. 3. 7. 3. Tá lá. Beleza? Beleza. Muito bem. Então nossa saída. A gente decola a saída. Acelera a saída. Eduvaro no Alpha. Conforme programado. Eduvaro no Alpha. Carta 10-3. Do 8 de maio de 2015. A TA é 5.000. MSA. Setor de decolagem. 3.000. No setor sud-oeste. Após a 5.000. Se a gente vai retornar pra... Pra Fortaleza. A gente vai ser abaixo de 5.000. Pro da pista. 1.2.6. Até o Fox Vulu 387. Então modo plane. Deixa eu botar aqui. Tá lá. Fox Vulu 387. Após ele. Pro 224. 40.4 milhas fora. Fox Vulu... 3.9.3. Tá lá. Depois pro A2. Uno 5. Por 127 milhas. Até Edvar. Tá lá. Deixa eu subir mais um só. Pra ter certeza. Aí. Tá lá. Botar no modo Constraint. É... A saída. Mínimo gradiente da saída. 5% até 4.000. Então 3,3%. Até 4.000. A gente vai ter os 1.250 pés por minuto. Depois acima de 1.000. A aeronave não tá muito pesada. Então dá pra gente cumprir tranquilo. Então... Tudo bem? Nós a Batman Procedure... É... Mantém V2 mais 10. V2 mais 20. Até 900. É... Desculpa. Mantém V2 mais 10. Até 900. E depois mantém V2 mais 10. V2 mais 20. De velocidade. Até 3.100. Tá bom? Pra nós a Batman. Perfeito. Obrigatório. E é isso. Eu acho. Não esqueci nada. Alguma dúvida? Não. Ok. É... Take Off Briefing tá completo. E a hora que você quiser. Deixa eu fechar as portas aqui. Iniciar teu. Tá bom. Uh... Before start checklist down to the line. Tá. Só um minuto. Ok. Connect. Iniciu aí o Acas? Iniciei. Ok. Before start checklist down to the line. Cockpit Preparation. Completed. Completed. Gear Pins and Covers. Removed. Signs. 1. ADRS. Meds. Bill Quantity. Bill Quantity... 1,2,0,6,Kg Balanced BattleHalf 1,0,1,1,7 1,0,1,1,7, before start checklist down to the line complete Eu vou coordenar a console e solicitar o pushback Beleza, portas em automatico, por favor Ok, atenção de população, portas em automatico Fortaleza Tower, good evening, trans-37, 35,37 Request um pushback em startup gate 3 103537, boa noite, pushback on startup is approved, calma, word for taxi We'll call for taxi, 103537 Hello, Kizel, below the line Below the line, windows and doors Closed Closed, beacon Beacon on Trout lever I do Parking, braking Set Okay, the load line is completed Solo is doing check start Haha, nice Okay, check start not done, I think great I gotta listen The area of the 2 is free, you can turn it After the start check list, please After the start check list, $10 Of Peacon status Beacon status Status check Beech train Just a minute 3 0.3 down 0.3 down set other train 0 After the start check list is completed Fortaleza tower 103537, request in taxi I think he sent it wrong, it wasn't it 537, clear for taxi via aprone z1 for kb Abone KB holding short runway 1 0.3 3 0.4 3 0.3 kb 1 0.5 1 0.5 pull down neutral rudder full left right neutral ok, you have controls thank you left right neutral pull up pull down checked my rudder I wanted to take it and gave me the mount rudder left sorry rudder right now rudder left ok check down to the line down to the line check flight instrument check check direct briefing confirm flap setting config 2 config 2 set v1 v2 flex 10 go to the page 0 0 0 0 145 148 152 0 0 atc tower and unicorn set take off no blue ok before check down to the lines completed thank you thank you wait wait you are running in english ok mm-hm mmm-hmm for the power at 10-3537 hold the point runway 13 0 on 353 runway 13 2nd light lamp and take off runway 13 winds 1 00 degrees 190 knots can H1 011 can H1 011. Fale-te call for runway 13. Turn 3.3. Sorry, turn 3.5.3. Ok, runway, entre procedures please, e a tripulação. Tripulação da coragem autorizada. Por que a gente fizer o check list, eu te passo, tá? Ok 122.0 Todos os estafios cruza a freqüência, eu estou em porta-lens pra desconectar Não, eu não vou deixar que eu comunico com ele, ok? Autrafo, com frequência à frequência, forte-later-tower, desconnecto Contate a unicone, 122.0, tchau tchau Roger, eu switchi a unicone, tchau tchau Pelo da linha, por favor Takeoff runway runway 13, heading 126 runway 13, heading 129 Cabin crew Advice T-Cass T-A-R-A Engine mode selector Norm Tá certo, engine mode selector Max Off Ok, before I take off check, this bloodline is completed Ok, thank you, you have controls, I have communication Ok, vou pegar lá Vai lá I have controls Ah, olha o que você quiser Takeoff, cronestatch Takeoff User entered your channel User entered your channel Manual effects SOS Runway I have a throttle in believe 4 Active through a test 4 100 knot Chats, chats Push V-1 V-1 R-1 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 Gear up Gear up Lai South Gear up, Lai South Ok Clam Trist Check Back one going on Check Canning Got my Connect 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 Laps up. P-check, Laps up. Pack 2 going on. Que is the last I take off. Take off checklist. Down. e down to the line, landing gear? Up. Left. Which right? Back. On. Off. On. Off. After the copy checklist completed, down to the line. Vamos embora de cargo aqui. What? I am seeing below the line. Below the line better half. Standard set. Under set. After the copy checklist, below the line. Level 1-0-0 check. Now. One-0-0 check? It needs to be good. Confirmable points. The pin is küçük. The pin is a super smooth one. The pin is 5-0. The pin is good for us. This pin is a super smooth one-0 check. A man decides after 70 years That what he goes in for Is to unlock the door Blows around and criticize and sleep Criticize and sleep And throw a fractal on a breaking wall I see you my friend And touch your face again Miracles will happen as we tread Miracles will happen as we speak We'll be right back A gente arremete A nossa expressão de mentir arremetir aqui Sobe pra 5 mil Curva à esquerda No curso 1 no 1 no 9 Até UTCOOP Tá aqui UTCOOP Ah sim, tá certo UTCOOP Depois de UTCOOP E a gente vai esquerda A pro 1 no 4 E faz uma Espego em CISER 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 E quando o máximo é A velocidade máxima de 230 anos Muito bom Ok, 1000 to go Porque eu estou falando Porque eu acho que é a melhor capacidade O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo Eu tenho que fazer Reaching dos level 1,5,0 E a terceiro E a terceiro O que eu estou fazendo E é 557 Unicom 228 228 way bye 258 bye bye 258 5 Back in E Level 0 so 7 5 Transition level Transition level, 0x1020 Mas eu não sei, tá até o tempo, né? F***ing chat, please 5,000 aprox, actually, de 3D Confirmed Confirmed status Feedback 0x1019 1019 set minimum Minimum 372 set Minimum Selector Selector Pro checklist is completed Insegenicado 5,000 approach Confirmed status No, I'm approaching Arma approach, I'll complete one in two Ok, locks time Check Magic 3 Duo Check Lock I used to think that I could not go on Life was nothing but an off the song But now I know the meaning of true love But I'm leaning on the everlasting arm I can't I can't Check Flap pool Depolação com os autoridades Beleza, landing checklist Deixa eu acertar o go around Good Landing checklist Just a moment Obrigado 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 Landing checklist Um Cabin crew Hard ride Auto Econ staff Sorry, sorry Autotrust Scream Econ memo Auto break Auto break Econ memo Lang in the blue Lang in the blue 1,000 Deu certo Deu certo Ok 1,000 A pessoa se estabilizando Vento Proa Esquerda Direita Um pouquinho 5 knots Valeu 2,000 0,000 0,000 1,000 Vai na terra 500 100 100 above 100 above 400 200 above 400 Eu não vou deixar esse tipo de flores, eu não vou deixar o fã com o meu pai. Eu espero que não diga, mano. Ficou um pouco atrasado, mas foi bonitinho no post pra mim. Veio na altura certa. É isso que eu ia falar, eu falei, essa deve ser vindo alta. Seve a trinote. Ah, deve ser vindo alta. Ai, os três. Deve ser isso, velho.